A Anglui Feiras e Eventos divulga o seu negócio, agregando valor ao seu produto ou serviço de maneira diferenciada. São 14 anos de experiência no segmento e isso permite a Anglui ajudar você a agregar mais valor e exposição para o seu negócio. Trabalha com um novo conceito em reportagens comerciais e oferece vídeos com gravação aérea e em 360 graus. Como a inovação está no DNA da Anglui, a partir de agora os clientes também terão a oportunidade de participar de um programa em rede nacional, na Record News. O Feira News será o seu canal de feiras na televisão. É mais uma forma jornalística de apresentar a sua empresa para todo o Brasil, mostrando o que ela tem de melhor a oferecer. Com o Feira News será possível ressaltar produtos e serviços, falar de qualidade, de pontualidade na entrega e também de logística. É um trabalho completo para que a sua marca seja vista e reconhecida nacionalmente. É a sua empresa em um ângulo inovador, em um mercado competitivo. Não fique de fora, esse é o momento que a comunicação com seus clientes é imprescindível e nós faremos essa intermediação. Anglui, sua empresa em um melhor ângulo.